Olá, eu sou Luciana Aragão, eu vim fazer um vídeo, ele é mais explicativo de um faça você mesmo do que um próprio faça você mesmo, né? Que eu tô acostumada a fazer. Eu fiz uns quadrinhos decorativos que foram bem aceitos lá no Instagram, eu postei a foto de uns quadrinhos assim que eu fiz. E a galera gostou tanto, fez tanta pergunta. Esse quadrinho eu fiz com apenas um pedaço de madeira e papel contáctil, nada mais. Não tem mais nada além desse quadrinho. Foi uma forma de reaproveitar materiais e fazer a decoração de casa. Pra quem não sabe, eu tinha esses pedaços de madeira aqui, um sem fazer. Isso aqui foi a tampa da gaveta de um armário de cozinha, né? Que eu reformei a cozinha, aí troquei porque tava descascando, tive que reformar o meu armário. E eu não joguei fora as tampas. Essa aqui é MDA, que é uma madeira boa, pesadinha. E eu peguei pra fazer quadrinhos decorativos. Então, assim, você apenas pega... Isso serve pra qualquer tipo de madeira. Pode ser essa daqui. Pode ser também um compensado. Tipo esse aqui, desse que parece, sabe o quê? Tampa de guarda-roupa, fundo de guarda-roupa. Aqueles fininhos. Esse aqui é até mais grossinho, ó. Tá vendo? Esse aqui você vou aproveitar, vou fazer também. Ainda não pensei que desenho vou fazer. Eu fiz alguns, coloquei lá no meu Instagram, lá da Proluio. A galera gostou. Foi o que eu fiz aqui. Vou dar esse aqui de exemplo. Eu apenas cortei tirinhas de papel contact preto e coloquei, fiz as bordas pra poder ficar imitando um quadrinho, né? Verdadeiro. Que ele aqui fica nas minhas prateleiras. E aqui eu fiz umas letrinhas, uns moldes de letrinha. Escolhi esse nome, Home. Que também escudia, né? Os furinhos que ficavam da gaveta, né? Ficou bem no lugar certinho, né? Dos furinhos, tá? Pra andar pra ver. Eu fiz com papel contact preto. Lá no Instagram eu mostrei como é que faz, né? Eu vou pegar um pedaço aqui. A gente risca o molde da letra que a gente quer desse lado aqui. Só que a gente risca o inverso, porque depois a gente vai virar, vai puxar e destacar. Olha que maravilha. Já vem prontinho. E colar no quadrinho. Você pode fazer o desenho que você quiser. Eu fiz esse aqui também. De coraçãozinhos. Tá vendo? Modelo escandinavo, que eu já gosto. Mesma coisa. Tá vendo? Aqui eu não coloquei, né? Eu não fiz assim, não dobrei. Porque aqui fica na prateleira, não dá pra ver. Então aqui eu fiz vários coraçãozinhos. Eu cortei esse coraçãozinho com esse cortador aqui. Gente, esse cortador é tudo de bom. Ele é de formato de coraçãozinho. Ele já corta. Comprei em livraria. Esse aqui é massa. Porque você até quer que você faça um molde do coração, que você recorte, vá colar, né? Esse aqui é prático demais, ó. É um cortador. Tem de vários tamanhos, vários formatos. Hoje em dia é tudo pra facilitar a vida. E eu fiz diretamente, tá vendo? Eu só fiz aplicar o cortador, tirar e montar esse quadrinho. Aí eu já tô pensando com aquelas duas madeiras que eu mostrei pra vocês e fazer. É simples, fácil, barato, não é? Eu faço a você mesmo muito legal. Aqui eu fiz dois. Você pode usar sua... soltar a sua imaginação e fazer quantos quadrinhos você quiser. Depende de você, da sua criatividade. Quadrinhos são caros? São. E você pode enjoar da decoração e ao mesmo tempo você pode estar mudando. A depender, né? Da tendência do momento. Então os meus são esses. Eu adoro eles. E aqui acabou o mistério porque eu expliquei como é que eu fiz os quadrinhos decorativos da minha casa. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima dica.